Não é muita coisa, mas isso aí não importa, mano, tá tranquilo, quem tá comigo, tá na minha correria, no meu dia a dia, sabe, entende a importância, reconhece, e não precisa, mano, mais do que isso, não precisa de novos amigos, tá ligado? Minha família tá comigo, minha mulher, meus amigos, mano. Isso te levou a um caminho, mano, muito, hoje você tá nisso, eu vi você passando esse dia do carro, né? É, então, foi recentemente também, mano, graças a Deus, mano, tá ligado? Então, é tipo assim, poucas ideias, eu continuo ajudando o máximo de pessoa que eu consigo também, porque tem um determinado alcance, né, mano? Então, eu vou ajudando a galera conforme eu consigo, tipo o Bubá Jay, que é um parceiro meu, que a gente sempre tá nos trampos junto, mano. Esses bagulho da Budweiser, da Bikinga, ele sempre cola lá comigo, dou um dinheiro pra ele, fortaleceu ele também, tá ligado? Fecha uns trampos, parceiro da Thumbnail, sempre paga o mano um dia, sempre, mano, nunca deixou nada faltar, pá. E é isso, mano, vamos seguir a caminhada aí, fazendo bem, é, pra mim. Te levou caminhos enormes, isso, mano. Inclusive, eu queria perguntar do helicóptero, você fez a reação. Ah, foda, Costa Gold, mano. Eu tenho que essa ideia aí de reagir a gente, fazer a gente reagir ao som no helicóptero, mano. Voando, nunca tinha andado de helicóptero, foi muito foda, um grande salve aí pro Nog, pro Pedela, pro J.C. também, pro Gui. Mano, sem palavras, vocês são foda, mano. E essa ideia foi foda do auge, né? Tá lá em cima, tal, o helicóptero tá lá em cima. Então, teve toda essa preparação que eu falei, mano, que foda, vamos fechar, lógico. E aí, poucas ideias, a gente colou, aí colou o Johnny, colou o Marco dos Anjos. Mas eu sou um cara mais, tipo assim, eu sou um cara que é pra frente, mano. Eu já tive problemas com o Johnny, mas já, tipo, foi tudo resolvido, a gente chegou lá, trocou mó ideia, tal, mano. Outra vibe, outra fase dos dois, inclusive, tá lá. Vixe, poucas ideias, mano. Suave. Fomos lá, fizemos o trampo foda e foi sinistro, mano. Foi uma das experiências mais malucas da minha vida. Reagir é um som, tem que falar, se eu não sou andando de helicóptero, mano. O bagulho... Você é louco, mano. Mil graus, mano. O bagulho de helicóptero é só. Imagina fazer isso, mano. Porra. Você é louco, você é uma experiência. Foda. Foi uma experiência que, pra você, marcou muito. Sim, marcou, mano. Marcou bastante e, principalmente, no rap, foi algo muito diferente, mano. Tá ligado? Pra mim, foi uma experiência que a minha caminhada me proporcionou, tá ligado? De eu ficar realmente espantado com tudo que aconteceu, mano. Foi muito foda, mano. Foi muito foda mesmo. Foi muito foda, mano. Foi muito foda, mano.